Olá pessoal, aqui é o André da S2, hoje eu vou mostrar para vocês os totais por forma de pagamento no fechamento do caixa no software S2 Store versão WB. Bom, então a gente tem aqui, para exemplificar, 3 vendas na data de hoje, que são, essa primeira aqui é entrada em dinheiro mais 30 dias no cartão, então ela gerou uma entrada de R$30,00 em dinheiro e R$100,00 no cartão. O outro título, ele é 30 dias no cartão também, R$77,00 e o último título, a vista do Pix, R$55,00. Agora, no fechamento de caixa, controle de caixa e gaveta aqui, vou entrar aqui na data de hoje aqui, ele vai me trazer aqui o dinheiro, entrou os R$30,00, as vendas do dia, a primeira aquela de R$130,00, depois R$77,00 e R$55,00 e os totais por forma, ele não vai mais, no caso aqui, quando tem entrada, ele não vai considerar R$130,00 no cartão de crédito como era antes, então ele vai considerar a entrada e a outra parcela, no caso, ele vai olhar o quanto você receber, não a venda, nem assim, para totalizar, então se a gente olhar aqui, a gente tem R$30,00 em dinheiro, R$177,00 no cartão, que é 100 da primeira aquela, mais R$77,00 na outra e R$55,00 no Pix, então ajuda a facilitar ali no fechamento os totais por forma de pagamento na hora do fechamento do caixa. Certo gente, obrigado, valeu.